Vai logo, vai logo! Ah, que demora! Esse negócio não começa logo não! Vai logo, vai logo! Começa! Começa logo que saiu! Aí, falta só um! Agora vai! Ah, ele saiu! Começa logo! Ei, agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora... Ah, droga! Mas que pu... Finalmente vou jogar esse jogo que meus amigos tanto pediram pra eu jogar! Ah, deve ser legal! Uau! Olha só a vista do espaço! Que linda! Mas, tem um problema! Eu não sei jogar! Já sei! Vou pedir ajuda aos outros! Oi cara! Sou novo aqui! Tem alguma dica pra mim? Não confie em ninguém! Ah, ok, né? Oi Roxo! Você joga há muito tempo? Sim! Eu jogo há muito tempo! Desde que lançou o jogo! Uau! Você deve ser muito bom! Pode me ensinar a jogar? É o quê? Tá achando que eu sou seu mestre Kami? Ah, se vira aí seu idiota! Com certeza você é um noob e vai ser o primeiro a morrer! Ok! Poxa, que mancada hein Roxo! Relaxa Vermelho! Eu ensino a jogar! Não é tão difícil! É cara, vai dar certo! Relaxa! É só fazer as tarefas e tal! Valeu gente! Quem tá vindo aí? É a Rosa! Se comportem! Boa sorte Vermelho! Obrigado Rosa! Cara, ela tá tão na sua! Prepara! Vai começar! Vai Vermelho! Faz o Shhh! Ah, é eu? Ok! Ai ai ai! Que fuleiragem! Que traquinagem! Que molecagem! Mal começa essa bossa e você já chama pra reunião! Olá! Sejam todos bem-vindos! Chamei vocês aqui para desejar um bom jogo! Fiquem de olhos atentos, pois existem dois impostores entre nós! E Vermelho, fica perto de mim! Vou te dar umas dicas! Ok! Obrigado! E o restante andem juntos! Então é isso! Boa sorte! Ai ai ai! Que mané andar junto o quê? Eu vou logo fazer as minhas tasks! Assim esses fracassados tem alguma chance de ganhar! Então... é você o impostor? Por favor não me mate! Não! 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 Ai! Ué! Já vi isso! Vou já ver o que é! Eita! É melhor eu avisar os outros! Ei! Mataram o cara aqui! Ei! Mataram o cara! Oh! Mataram aqui! Ei! Alguém veio aqui! Pois é galera! Eu escutei gritos! Daí eu fui ver o que era e achei o corpo dele no chão! Já morto! Sei não hein gente! Isso tá muito suspeito! O jogo mal começou! Como ele encontraria o corpo? Pode ser que ele mesmo tenha matado o rosto! É o quê? Verdade! Pode ser ele o impostor! Gente! Eu só vi o corpo velho! Eu juro! Vamos votar! Jogamos o verde fora sim ou não! Joga fora! 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 Sei não hein gente! Acho melhor nós não tomar decisões precipitadas! Está decidido! A maioria votou em jogar o verde fora! Não! Não mano! Por favor! Não! Por favor! Eu sou inocente! Eu tenho medo do escuro! Gente! E se ele for inocente? Calma a boca vermelho! Ou você quer ir também? Por favor! Eu não vi nada! Eu sou inocente! Eu só queria jogar! Então gente! Deixa só eu ligar aqui o PC! Que ele vai dizer se o verde era inocente ou ocupado! Mas que demora é essa? É que a internet aqui do espaço não é das melhores! Nossa! Parece a internet lá da minha casa! O verde era inocente! Ainda restam dois impostores na nave! Eita preula! Olha só pessoal! O roxo morreu! E o verde foi eliminado inocentemente! Descanse em paz verde! Eu tentei avisar! Vocês ouviram o computador! Ainda restam dois impostores! Então aprestem-se! Façam as coisas! E fiquem atentos! Para não culpar a pessoa errada dessa vez! Eu vou para as câmeras! Vamos andar juntas amiga? Tá bom amiga! Façam as tasks! Deixa comigo! Entendido! Certo senhor! O que que é task? Aff! Só eu que faço as coisas aqui é! Bando de otários acreditaram em mim! Meu parceiro já matou o roxo! E eu joguei o verde fora! Tudo está indo de acordo com os planos! Hahahaha! Hahahaha! Olha só! As duas dozelas estão juntas! Preciso esperar o momento em que elas se separem! Para eu poder matar uma! Hahahaha! Vou me esconder pela ventilação! E aguardar o momento certo! Aqui é bom demais velho! Eu preciso fazer nada! Só olhar as câmeras! Hahahaha! Eu vejo tudo! Hahahaha! Passe o cartão mais rápido! Oh droga! Passe o cartão mais devagar! Mas que? Ah! Essa é minha chance! Eu vou matar esse vermelho noob! Opa! Preto! Você viu alguma coisa? Não! Não! Não vi nada não senhor! Ah! Ok! Continue de olhos abertos! Ah! Agora vai! Vai pra onde? Nada não chefe! Tudo sob controle por aqui! Ah! Beleza então! Droga! Assim não vai dar! Preciso apagar as luzes se quiser acabar com esse vermelho! Aí eu falei pra ela, se eu piscar, você fica sem namorado! Ô gente! O que foi? O imposto só deve ter apagado as luzes miga! Fica perto de mim! Eu tenho medo de escuro! Ô branco! Vai acender as luzes branco! É o que? Você é surdo miserável! Vai acender as luzes! Aff! Tudo é o que faço velho! Pronto! Agora eu posso acabar com esse nome! Hahahaha! Agora ninguém vai te livrar de mim! Você já era! Hã? Opa gente! Não se preocupem! A luz voltou e eu tô vendo tudo! Se o impostor tentar pegar vocês, eu vejo daqui! Ah! Obrigado! É! Obrigado! Preciso me livrar do marrom! Eu mesmo dou um jeito nele! Toma! Ah! Ah! Pronto! Agora eu vou atrás do vermelho! Hahahaha! Rapaz! Ninguém me ajuda nessas tags mesmo! Amiga! Vou só dar uma cagada aqui! Rapidinho! Já volto! Tá bom amiga! Eu espero! Ah! É minha chance! Você é agora! Ah! Por favor! Não! Toma! 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 Ah! Ai meu pai! Que peste é isso? Ah! O laranja é um impostor! É o que? É mesmo! Joguem ele fora! Toma! 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 O laranja era um impostor! Ainda resta um impostor na nave! Poxa vida! Sobraram seis! Na verdade só sobraram cinco! Ah! Ah é! Sobraram cinco! Então a gente fica de olhos abertos! Poxa laranja! Que vacilo hein! Não se preocupa parceiro! Eu vou vencer por nós! Ué! Cadê o branco? Eu não vi! Sou eu que faço as coisa aqui mano! O vermelho está em grupo, não vai dar Então vou atrás do branco que está sozinho Estamos na reta final Fiquem de olhos bem abertos Puxa, Azul, você só sabe falar isso Foi mal Minha amiga foi morta, minha única amiga Gostava tanto dela Não acredito Ah, não fica assim não, bebê Quantos anos você tem? Não quer passar o Whats aí pra mim? Aff, machiscroto, tô saindo fora daqui Ô, louco, o que é isso, Azul? Vou até sair de perto Não, espera, precisamos ficar perto Puxa vida, cadê o branco que não faz nada? Chegou a sua hora, branco Ô, mano, peraí Eu tô consertando um bagulho aqui Ah, então é assim, na hora da morte que você vem pensar em fazer as tarefas Você não teve o jogo todo pra isso? Mas que? Toma! Aff, véi, morri O que é que eu posso fazer agora? Você ainda pode fazer tarefas Para ajudar Fazer o que, né? O melhor é eu ficar perto do branco Ele tá sempre fazendo as tasks Juntos podemos consertar a nave e vencer Puxa vida, cadê aquele vagabundo do branco? Ele não faz nada Ah, olha só, tá dormindo Eu sabia que ele era um preguiçoso Levanta daí, seu moleque Vem ajudar a consertar a nave Ixi, tá aí morto, ó Isso é o momento para... Então, eu achei o corpo do branco E ainda não sabemos quem foi Alguma pista, preto? Não Vermelho? Não De qualquer forma Vamos votar em quem nós suspeitamos É isso mesmo Vamos votar Acho melhor não votarmos agora Porque caso votemos errado O impostor vence Eu já votei no vermelho Vamos lá, azul Ele é bem suspeito Vote nele também Ele saiu de perto de você Só porque você pediu o número da gatinha Sabe? Ele não é um bom amigo Vamos tirar ele Ele deve ser o impostor Não faça isso Faça, faça Não é suspeito? Ele tá me acusando sem provas? Faça, faça Não faça Faça, faça, desgraçado Ninguém foi agitado Empate na votação Ainda resta um impostor na nave Não sei porquê Mas faltam apenas três tasks De alguma forma Alguém fez a maioria das tarefas Ora, ora Finalmente vou ter meu reconhecimento Deve ter sido o marrom Se terminarmos elas três Venceremos Então vamos nos separar E fazê-las Entendido Certo Bando de otários Venci Vou matar esse azul Pra lagar de ser besta Morra miserável Aham Então é você o impostor Eu sabia que um dos dois era impostor Já que não era eu E ao invés de eu ir fazer minha task Segui o azul E então me deparo com o preto Sacando a arma para matá-lo Ainda bem que estávamos próximos Ao botão de reunião Já chega Isso é o suficiente Adeus preto Olha, quem votar em mim é feio Se eu tivesse acabado com esse vermelho Nada disso teria acontecido Então é isso Vencemos Vencemos É isso mesmo Graças às minhas intuições Capacidade E espírito de liderança Aham Tchau, tchau Tchau, tchau